Fala, fala galera, seja bem-vindo, e aí galera, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, antes de tudo, eu queria agradecer os novos inscritos E sempre querendo agradecer a todos vocês pelo apoio, pelo like, pelo comentário que vocês sempre deixam pra mim E galera, vamos nessa, vamos aí falar sobre o microfone, galera, de lapela pra GoPro, né Que a minha GoPro, ela tá um tempo aí sem fazer vídeo, né Foi fazer vídeo agora, essa semana agora E o vídeo ficou com... tipo assim, a qualidade do vídeo ficou bom, mas o áudio não ficou tão bom Eu fui olhar o meu microfone, né, infelizmente o microfone tava todo ferrujado Mas esse microfone durou um ano, né, pelo menos já pagou já aí o tempo que eu já usei Esse microfone que eu comprei não é original da GoPro, né Porque da GoPro eu comprei, não durou nem seis meses, né Esse xinglingzinho aqui, ó, que tá aqui, vou mostrar de pertinho pra vocês aí Durou um ano, né, daqui, sempre com o tempo que tem um fio grande, né Aí agora ela começou a deixar o áudio um pouco baixo, né, com muito ruído Aí eu fiz até uma adaptação, botei aqui uma espuminha, mas não era problema disso O problema era no microfone mesmo que estava com problema Aí eu fui e comecei a olhar o microfone O microfone aí tá com um pequeno buraquinho aqui, ó Não sei se a câmera focar Deixa eu ver se vai focar aqui a câmera Aqui, galera, ó Pequeno buraquinho, tá vendo? Ele tá todo ferrujado E aqui vocês podem olhar como ele tá todo ferrujado Também, tá vendo, galera, durou aí praticamente um ano, né Faleceu, então Aí hoje chegou pra mim aí, né A caixinha daqui Ainda até abri pra conferir certinho Mas esse aqui também é uma marca Xing Ling, né Não é o original da GoPro Porque eu não comprei do original da GoPro, galera Porque não vale a pena comprar o original O original na época, quando eu comprei, há dois anos atrás Ela durou seis meses E eu paguei na época 250 reais Então hoje o dólar tá muito alto Então não tá compensando comprar o original Então eu comprei esse daqui Vou mostrar pra vocês esse de pertinho aí Comprei ele com adaptador, né Pro GoPro A minha GoPro É essa GoPro aqui GoPro Hero ou Iron 3 Não sei como vocês pronunciam Essa aqui é a minha Deixa eu ver se dá pra pegar na câmera certinha É a mais Eu gosto muito dessa GoPro É velha aí de guerra aí A senhora GoPro Vale muito a pena A qualidade de imagem dela é boa Não grava em 4K Mas em Full HD grava até 1080 Tem as qualidades de vídeo Todos os vídeos que eu faço aí de moto E no dia a dia andando aí É com essa GoProzinha aqui Ela tem aqui do lado A entrada do cartão Né Cartão SD E também tem a entrada do HDMI E tem a entrada aqui do microfone carregador Né Aqui atrás é a bateria dela Deu? Mas enfim galera Eu não vou falar muito da GoPro Vou falar mais desse microfone aqui Esse microfone tá aqui É Vou fazer o vídeo pra vocês ver certinho Né Como chegou Chegou tudo ok Não abri ainda o pacotezinho ainda E vou Próximos dias Eu vou trazer os vídeos de teste dele aí Né Com os outros microfones aí Também de lapela Que eu encomendei De marcas boas E vou usar por enquanto Esse xingling aqui Né Com o adaptador O adaptadorzinho Vou mostrar pra vocês de pertinho Pra vocês terem noção aí De como que vai ficar aqui Vou usar um vídeo pequeno galera Bem rápido Então galera Deixem no comentário aí galera Qual o GoPro que vocês tem E qual o microfone que vocês usam E tô tentando aí Envoluir um pouquinho aí Na questão de áudio né galera Que praticamente A qualidade de áudio Não tá muito bom Né Então Tem que correr atrás disso aí Melhorar aí Trazer melhor áudio pra vocês Melhor vídeo pra vocês Beleza galera Vou aí mostrar pra vocês de perto aí Esse microfone Aí família Agora eu vou abrir a caixa Pra vocês verem né Já cortei aqui Já tirei alguns dados meus Pessoal que estavam aqui E aí Vou mostrar pra vocês aí O microfone chegou Não testei ainda Aqui tá o microfone de lapela Né Pra ser o microfone bem acabado Né Tem acabamento bom Vou testar aí depois Ver certinho se vai dar A marca aqui Né Uma marcazinha que eu não conheço A marca Não sei se é marca boa É Ela serve pra celular né Serve pra usar no computador também E vamos ver né galera Se vai funcionar certinho na GoPro E galera Vou jogar essa caixa pra cá Aqui galera Tá o adaptador Né Que eu falei com vocês Esse adaptadorzinho aqui ó Esse adaptador aqui Ele vai na GoPro Certo Mostrar aqui na GoPro Aqui vai na GoPro Aqui ó Encaixa aqui Né Fica certinho Que assim ó Eu comprei desse modelo aqui Porque Aquele que fica assim Ao contrário Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Aí galera Esse aqui é o antigo microfone né Que Durou um ano e pouco Esse aqui é um xinguinho também galera Durou muito Durou mais do que o original da GoPro Aqui galera Esse adaptadorzinho Ele fica assim ó Fica assim ó Isso aqui é uma merda galera Isso aqui ó Sempre Você vai fazer alguma coisa Pega Isso daqui Acaba forçando Esse adaptadorzinho aqui ó Da GoPro E acaba estragando Acaba forçando Porque fica toda hora Dando aquela porrada E o meu que eu peguei muito chuva Muito aí Muito maresia Acabou estragando o microfone né Aí eu comprei esses aqui Por isso que eu comprei Esse adaptadorzinho aqui Porque Você bota aqui ó Fica bem melhor Na caixinha dela aqui Do que vai no capacete Galera o bom Desse adaptador Como Eu moro em um lugar Meio complicado Que tem a maresia né Que Que é o maior inimigo nosso Você galera Pode usar Quando estragar isso daqui Você pode fazer uma gambiarra Pode usar Um microfone desse aqui Certo Esse daqui galera É um fone Da Samsung Certo Certo Um fone Da Samsung Eu fui que cortei Os Os Microfone né Cortei os Os fone né Perdão E aqui ficou o microfone Aqui Esse aqui É uma gambiarra Que eu vou fazer um teste Se vai dar certo Aí no capacete Vou fazer teste aí Desse microfone Que é o original Da Samsung Que dá certo Também Adaptador Adaptador E tem Esse microfone De lapela Que eu dei Dei Acho que 20 reais Eu acho Também Serve Pra cá Certo Já encaixa Certo Eu vou fazer um teste Vou fazer um vídeo Só de teste De microfone Pra vocês Então se inscreva No canal Galera Aí eu tenho Esse da Samsung Tenho esse daqui Xing Ling Que eu comprei No Camelot Nem tem a espuminha Mas eu vou fazer um teste Com ele assim mesmo Pra ver Se vale a pena E tem esse aqui Galera Que chegou hoje Pra mim Junto com o adaptador Vou tirar aqui Já vi que o fio dele É um fio Perdão aí galera Pra bater no microfone É O fio dele É Tipo Forramento de nylon Tem um acabamento Mais Mais firme Então aguenta mais pancada O adaptadorzinho Preguinho dele aqui Né Que segura aí No capacete Que é onde a gente Faz a adaptação Ele É de plástico Não é de ferro Igual esse aqui Esse aqui é de ferro Né Isso aqui A garrinha dele É ferro Essa garrinha Que é boa Ela trava No capacete É difícil soltar Uma vez O A Meu capacete A câmera Soltou do suporte Ficou pendurado No microfone E ele aguentou Segurar ainda Deu tempo Encostar No Encostamento Pra poder Tirar a câmera Que a câmera Ficou pendurada Pelo fio E galera Ó Não sei Cara Vou fazer um teste Com ele Pra ver É um microfone Bem maior Né Não sei De como abrir Aqui Vou ver se eu troco Essa garrinha De plástico Aqui Porque eu não Confiei muito Nela Não tem como Tirar aqui Ó A garrinha Só que não Dá pra botar Nessa aqui Porque aqui A garra dela É menor A entrada Aqui Ó A diferença Deste microfone Galera Olha a diferença Deste microfone Pra esse aqui Esse aqui É todo De plástico Né Vamos ver Se vai funcionar Né Espero que sim Espero que tenha Um áudio bom Pelo menos Olha galera Quebrou Tava tão ferrujado Que quebrou A garrinha Mas dá pra desparafusar Aqui ó Galera Agora que eu tô vendo Que dá Desparafusar E botar Esses em aqui Vai ter que fazer Uma adaptação Aí né Tudo aí É adaptação Tudo aí É É tudo na gambiarra E tal galera É isso aí Galera Tá aí Vou trazer os vídeos Pra vocês Verem Só Com os testantes Do microfone Tô esperando O outro chegar Certo Tá pra chegar Mais um microfone Bom Marca boa Conhecida Pra ver galera Se vai melhorar O mesmo áudio Certo Eu espero que sim Pra poder trazer Os melhores vídeos Pra vocês Aí Aqui tá a guerreira Não sei se tem carga ainda Não tem carga ainda Tá sem o cartão Tá com um pontinho de bateria Eu gravo em 1080 Eu gravo em 1080 x 30 É 30 fps Que se fala Eu não entendo muito não Mas é excelente Camerazinha aí galera É muito boa Por enquanto Eu não posso comprar Uma GoPro Mais cara Mais moderna Que é Gravo em 4K Por enquanto Vou ir usando Essa guerreira aqui Muito Boa Não tem Me deixou na mão A câmera A câmera Mas o microfone Não dura muito tempo Aí Esse aqui é bem Flexível Então eu acredito que Vou botar aqui Eu acredito que vai Dar certo aí Nesses cabos aqui Vou passar pro dentro do capacete Pra ficar preso certinho Aqui na frente Péu da boca Pra poder Ver como que é o funcionamento Dele Então galera Se inscreva no canal aí Deixa o like Até a próxima Próximos vídeos Vou trazer isso Sobre Os testes Desse Microfone aqui Que veio junto Com esse Adaptador Porque Eu comprei o adaptador Porque sempre Que estraga É esse Microfone Mas nunca estraga Esse cabozinho Que sempre estraga É o microfone Cada mares E vamos ver Que esse aqui é de plástico Vamos ver como fica aí Vou fazer o teste Do som pra vocês Aí No próximo vídeo De como ficou O áudio Com esse microfone Aqui Né Que veio junto Com o adaptador Esse xigling aí Que eu comprei Na feirinha aqui Certo Também dá certo Usando o computador E também Esse aqui Da Samsung Que foi uma adaptação Que eu fiz Vou fazer um teste Com ele também Eu não sei como Vai ser ele Dando o capacete Como vai ficar Vou tentar fazer Uma coisinha Bem legalzinho Eu vi que esse microfone Que ele vai pegar Menos espaço Dando o capacete Vamos ver se vai Dar pra usar ele O cabo dele também É tipo nylon Tem um nylon Que ajuda Na proteção É o original Do Samsung Não dá pra ver O nome Mas é o original Do Samsung Que é do meu celular Eu acabei cortando Eu acabei cortando Pra fazer esse microfone É uma adaptação Tem que se adaptar Como não tem dinheiro Nós se adaptando Do jeito que dá E vamos trazendo Conteúdo Pra vocês aí Então tem um tempão Parado aí Falta de microfone Sem microfone É difícil gravar Então galera Eu vou Trazer Um vídeo Mais do outro Microfone Tá pra chegar Não chega Não chega Eu vou fazer um teste Com esses três aqui Pra vocês aí Certinho Beleza Então galera Deixa aquele like Quem não é inscrito No canal Se inscreva Vem fazer parte Dessa forma aí Valeu Qualquer dúvida Pra perguntar aí Nos comentários Vou estar aí Respondendo vocês Eu ou qualquer coisa Podem me chamar No Instagram Também Vou deixar o Instagram Também pra vocês Matchmash Não pode parar Não Ele tá aí Certinho E amanhã Ou depois Vou trazer os vídeos Pra vocês E testando Os microfone Moro na região De praia Como eu falei Venta muito E Vamos ver Como vai ficar Como vai ser Como esses Microfone Vai se adaptar Valeu galera Até a próxima